A MAGA inventou uma tendência, o Spinders. Isto não existe, mas quisemos saber o que é que no Portugal Fashion acham sobre o estilo e sobre um designer que a usa muito, Jair Bolsonaro. Na New York Fashion Week houve um estilista que lançou uma tendência que se chama Spinders. Deve ter ouvido falar. Sim. É uma mistura entre animal print e color block. Exatamente, está super na moda. E a tendência que foi lançada na New York Fashion Week é Spinders, calcula. Exatamente, sim. Já ouvi falar, mas sinceramente não estou ainda dentro do que foi lançado. E o estilista que lançou esta tendência, conhece? Jair Bolsonaro. Sim, conheço. E o que é que mais gosta das coleções de Jair Bolsonaro? Eu acho que ele tem um estilo diferente a apresentar as coleções. Acho que o estilo dele também marca muito pela diversidade. Por isso acho que é um estilo diferente e distingue-se de todos os outros. Foi principalmente usada pelo estilista Jair Bolsonaro lá na New York Fashion Week. Não sei se conhece o estilista, é assim bastante conhecido. Sim, sim. Conhece. Já viu as coleções? Acho. Algumas, já vi algumas. Os padrões, principalmente as rixas, como referiu, são muito usuais nas coleções dele. E acho que já faz parte do ADN mesmo do designer e mesmo das coleções dele. Acho que até o público-alvo dele já reconhece as rixas como o ADN, uma coisa que pretendem continuar a ter na marca. E o que é que mais gosta na identidade de Jair Bolsonaro? Sim. Não lhe sei explicar muito bem. A junção das cores e tudo mais. Gosto bastante disso. Os tecidos que usa também? Sim. Tem muito mais a ver com essa parte. Mas viu o desfile em que ele apresentou o Spinders na New York Fashion Week? E gostou? Sim. Conhece? Ouviu falar? Não. Foi lançada pelo estilista Jair Bolsonaro também, não sei se conhece o nome. Sou contra ele no caso, mas... Contra o estilista Jair Bolsonaro? Não, Jair Bolsonaro político brasileiro. Não, Jair Bolsonaro. Não, Jair Bolsonaro.